Esse é o bito chameis que vai te passar visão Chama o teu furro malvadão Em cima de tu tem guindaste Nós fudendo na base Soca tudo com pressão, chama o teu furo malvadão Pede com força aqui na treta, até o moleque faixa preta Vai sucando na buceta, soca na minha buceta Pede com força aqui na thai, até o moleque faixa preta Vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando Pede com força aqui na treta, até o moleque faixa preta Vai sucando na buceta Soca na minha buceta, soca na minha buceta Pede com força aqui na treta, até o moleque faixa preta Vai sucando, vai sucando, soca na minha buceta Pede com força aqui na treta, até o moleque faixa preta Pede com força aqui na treta, tem me dado Pede com força aqui na treta Pede com força aqui na treta, apenas me dole Pede com força aqui na treta, seja assim Por que eu passei lá Tcha-se a trinta, galera Ele tem um Roberto, olha assim Ele tem umحم-se Ele tem um~~ Gê meu mesmo Come sua buceta ainda, paga suas comas Come, come, só buceta ainda Como que saiu pra pegar no facho? Logo eu coloquei bota o tralho Como diz Henrique e Juliano? Ai ai! Eu valendo nada Na caneta, fraga meu bem E com o contrairo, prefiro ser solteiro Com a pega e não, a gente é com a loteira Eu prometi que a namorar, prometi que a ser só dela Eu acho que eu menti, tanto pra mim e pra ela Sem aliança no vindo, ninguém é de ninguém Infelizmente o júri é livre Porque nada bem, ninguém na vida é igual Cada um tem os seus dívidos, cada um só as qualidades Cada um tem seu defeito e seu veja Eu prometi que a namorar, prometi que a ser só dela Eu acho que eu menti, tanto pra mim e pra ela Sem aliança no vindo, ninguém é de ninguém Infelizmente o júri é livre Eu prometi que nada bem, ninguém no vindo é igual Cada um tem os seus dívidos, cada um só as qualidades Cada um tem seu defeito e seu veja Eu come seu veja, eu como, bebe seu veja Eu come seu veja, eu como, bebe seu veja Esse é o DJ do pai, ele faz do jeito que tu gosta Esse é o DJ do pai, ele faz do jeito que tu gosta Linguadinha na buceta, pincelada pra piroca Vai catucando gostoso do jeito que você gosta Linguadinha na buceta, pincelada pra piroca Linguadinha na buceta, pincelada pra piroca Vai catucando gostoso do jeito que você gosta Linguadinha na buceta, pincelada pra piroca Vai catucando gostoso do jeito que você gosta